Atenção que os caras do grupo 16 vem chegando, os calcogênios. Esse nome invocado tem origem em duas palavras gregas. Calcos, que quer dizer minério, e gênus, que significa origem. Então, calcogênios quer dizer originários de minérios. Isso porque a maioria dos caras desse grupo forma composto com o elemento cobre, CU. Em primeiro lugar, vem o nosso mega parceiro, o oxigênio. Essencial para a vida, o cara compõe uns 65% do nosso corpo e 20% da atmosfera. A gente precisa dele a cada inspiração. O cara é muito importante também para o uso médico nos cilindros de oxigênio e ainda é usado para queimar combustíveis de foguetes. Demais! Seguindo adiante, vem o enxofre, um dos constituintes da pólvora. Bombástico, cara! É utilizado também em fertilizantes e inseticidas. E na atmosfera, é um dos responsáveis pela chuva ácida, que causa corrosão. Já o selênio é um poderoso antioxidante. No corpo humano, o cara ajuda muito no sistema imunológico, só que, em grandes quantidades, pode ser tóxico também. Na indústria, é usado para produzir fotorreceptores e medicamentos veterinários. O telúrio está presente nas ligas metálicas e, curiosamente, nos CDs regraváveis. Incluído também em dispositivos termoelétricos e nos painéis solares. Agora, com esse cara aqui, tem que ter muito cuidado, viu? O polônio é radioativo e pode causar envenenamento mesmo em mínimas quantidades. Aí, raciocina comigo. Sabe onde tem polônio? No cigarro. É, galera, é isso mesmo. A fumaça do cigarro é radioativa. Contém polônio, além de arsênio, chumbo, entre outros elementos extremamente cancerígenos. Bom, fica a dica. O último calcogênio é o livermório, que é um elemento sintético. Recebeu esse nome por ter sido sintetizado num laboratório na cidade de Livermore, na Califórnia. Ah, e antes de passar para o próximo grupo, é bom lembrar. Todos os calcogênios possuem seis elétrons na camada de valência. É isso aí.